Beleza, estou aqui mais uma vez aqui, vou mostrar para vocês mais um trabalho meu aqui, dessa vez galera, serviço de aranhação aqui, parceiro aí pediu que fiz essa aranhação aqui com 72 raios, normal é 36, para quem conhece aí sabe que é 36, aí vamos colocar duas em um aqui, duas aranhações em um, aí para isso aqui a gente tivemos que furar aqui, em cada espaço aqui do ar aqui, mais um buraco, estão vendo aí, em cada espaço aí mais um buraco, e vamos utilizar aqui, vamos utilizar aqui duas em aranhação galera, duas em aranhação, eu já fiz aqui a da frente aqui, vou mostrar para vocês aqui, já fiz a da frente aqui, pode só alinhar ela, fica bastante bonito aqui, coloquei, coloquei os nomes aqui, para dar um destaque, pintei os aros, a área era normal, a cor era normal, foi pintada aqui, é isso aí, vai ficar bem, bem bonitona, bem legal, vocês veem aí, 72 raios em cada uma, duas em aranhação, duas em aranhação em uma, aí ó, fica bem bonitona mesmo, falta só dar uma alinhada nela aqui, coloquei o nome aqui, dar mais uma presença aí, coloquei um aqui, coloquei um aqui do toalho aqui, mostrar para vocês, é isso aí, é isso aí, e aqui galera, aqui, aqui no, detalhe aqui no cubo, que, aqui teve que furar também, em cada, entre um buraco e outro, foi furado mais um, só que eu usei primeiro, uma broca grossa, aí dei só um começo, um começo no, no cubo furando, mas não chegou a alvarar não, do outro lado não, perfurar todo não, porque depois tinha que fazer com uma broca mais fina, aí foi feito isso aqui, os dois lados do cubo, acho que foi uma roda muito, bem bonita, essa roda da fanzinha ali, fanzinha ali, vou arrancar o cubo traseiro, com a roda dela não presta, que eu vou pintar o cubo e fazer agora a parte de trás, beleza? É isso aí, mais um vídeo aí legal aí para vocês aí, quem gostou dá um joinha aí, galera, se inscreve aí no canal, falou?